Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Capítulo dezesseis Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero, agora, ver de passagem. Mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Petencostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze. Mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Fogo, porém, com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Aquila e Prisca. Com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão. De Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.